Seu Direito, juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Tupi.om, tupi.fm, Seu Direito, com a doutora Roberta Coimbra, assessora jurídica do PROCON, o doutor André Botelho, advogado representante da UAB Rio de Janeiro, e o doutor Jorge Tardam, que é advogado e professor universitário. O doutor Tardam dizendo, Haroldo, eu quero falar sobre esse assunto aí, da secagem do cabelo, que quando é feita, a pessoa, o salão cobra, sem avisar antes, que é, vou cobrar para secar, ou na hora que lava também o cabelo e não avisa que vai cobrar. O que o senhor gostaria de acrescentar, doutor Tardam? Primeiro ponto, Haroldo, quando você se referiu lá à sua lavagem de cabelo, quando ele lavou o seu cabelo lá e cobrou R$8,00, o corte era R$5,00? Ali tem um ponto importante, vinculação da oferta, ou seja, você entrou para cortar o cabelo por R$5,00, e ele te cobra R$8,00 porque lavou. Efetivamente, você deve ter sentido que foi gostoso a lavagem. O que significa dizer isso? O consumidor do nosso tempo... Eu não me senti muito confortável, não. Ah, mas é gostoso. Eu estava habituado com esse negócio de homem fazendo cafunera. Mas ele realmente não poderia te cobrar aquilo que ele não informou. Aí vem o princípio da vinculação da oferta, não está vinculado, você não está vinculado. Mas a gente tem que observar o seguinte, o nosso tempo, o consumidor, isso vale para qualquer atividade de serviço. O consumidor do nosso tempo está buscando uma coisa que todos nós queremos, desesperadamente, felicidade. E nada mais símbolo da felicidade do que a beleza. Portanto, salão de beleza. Então, lá eu vou procurar a felicidade sendo belo. Nós queremos ser belo. Vai no Facebook, todo mundo é lindo, maravilhoso. E isso custa caro. E isso vende fácil. As pessoas economizam para comer, mas para se produzir não economizam tanto. Então, é claro que o preço é o preço da felicidade. E um bom estabelecimento, ele oferece um serviço um pouco mais caro, eu estou dando a mensagem para o empresário. E ele inclui tudo. Porque é muito chato também para o consumidor, ah, quanto custa para lavar, quanto custa para secar. Então, se ele oferece, fecha isso num pacote, olha, custa aqui 40 reais. Lá na esquina custa 20, aqui custa 40. Mas ele faz o trabalho completo, a massagem, a lavagem, a secagem, enfim, faz tudo. E o consumidor sai dali feliz, porque nós não temos mais controle de preço. Então, se você, eu, por exemplo, corto o cabelo lá em Teresópolis, num barbeiro, é muito mais barato. E eu confio no corte dele, porque o meu cabelo é difícil de cortar, é liso. Ele conhece, lá tem muita gente de cabelo liso, é mais baratinho, é simplesinho. Mas, eventualmente, quando eu vou em Copacabana, num salão, eu me sinto feliz. Agora, é quatro vezes mais o preço que eu pago em Teresópolis. Lá em Teresópolis, eu não me sinto feliz, sinto cortando o cabelo. Pronto, esse é o objetivo. Agora, em Copacabana, aquela produção toda, aquelas mulheres, aquele ambiente, aí vem cafezinho, vem tudo. É uma felicidade só. Então, quando eu estou muito infeliz, eu corto em Copacabana. Quando eu estou bem objetivo, eu corto em Teresópolis. Quero economizar, aí em Teresópolis. Quero ser feliz. Copacabana, num salão que tem toda essa infraestrutura, e não fica me dizendo, olha, para lavar, três, para cortar, quinze, para secar, vinte. É muito chato isso. Quanto custa? Ah, quarenta? Tá bom, quarenta. Faz tudo. Aí eu saio de lá feliz. Feliz. Não é um corte, é uma experiência, né? É, mas a gente, às vezes, não quer nada disso. Verdade. Só quer cortar o cabelo, caramba. Não é? Ainda mais homem. Eu só quero cortar o cabelo. O que o doutor André colocou muito bem? Corte é cinco? Cinco. Acabou. Vem cá, você não quer fazer também uma lavagem do seu cabelo, uma massagem do seu cabelo? Cabe a ele, enquanto empresário, te vender, te conquistar para ganhar mais dinheiro, inclusive. Mas ele não pode fazer sem autorização expressa do consumidor. É verdade. Agora, doutora Roberta, um problema cada vez mais comum é a mulher que vai fazer chapinha. É chapinha que chama? Eu não sei, doutora. São as escovas? Antigamente era chapinha baiana. Chapinha baiana. Chapinha baiana. Ainda tem chapinha baiana? Tem hoje, mas é escovas, né? Gente, hoje em dia, mas tem muita mulher que vai no salão, é que sai feliz da vida quando chega em casa, passa a mão no cabelo, traz aquela mecha. O cabelo começa a cair. E aí, o que pode ser feito? O que a cliente, o que a consumidora deve fazer nesse tipo de situação? Fez uma escova linda de chocolate, mas o cabelo está caindo mais do que manga madura. E aí? Essas escovas, elas não podem ter formol. Está proibido pela Anvisa. A porcentagem autorizada é só para a conservação da fórmula. Elas não podem ter formol para alisar. Esse alisante, ele é feito no próprio salão ou ele compra fora? O que acontece é que eles pegam determinados conjuntos para hidratação e inserem formol. Ah, por conta própria? Exatamente. O que muitos salões fazem é isso. No fornecedor lá de produtos de beleza, compra o produto para alisar o cabelo, para fazer a chapinha, sei lá qual é o nome, a escova. Mas quando chega no salão, ele injeta formol. É isso? É, exatamente. Meu Deus. E sem controle nenhum, né? Porque como é que a pessoa leiga, não é um químico, um cabeleireiro, um barbeiro, não é um químico? Como é que ele vai saber o percentual de formol que ele vai misturar naquele produto para dar um resultado bonito e seguro para o cliente? É uma irresponsabilidade. É, na verdade, não há resultado seguro. É proibido pela Anvisa justamente por isso. Infelizmente, as pessoas fazem porque os consumidores procuram. Mas é importante que os consumidores saibam e exijam que não haja formol nos produtos. E o formol não é um resultado melhor, digamos assim? O cabelo fica mais bonito? Ele alisa. Ele alisa, de fato. Como outros produtos. Só que existem outros produtos que a Anvisa autoriza. Então, é importante que os consumidores procurem alternativas ao formol. Caramba, doutor Tardã. Agora, o formol é tão fácil assim de comprar? Não, não é fácil. Vai na farmácia e compra? Não, não é fácil. Não é fácil. A questão aí... Então, veja o seguinte. O consumidor tem um comportamento... O comportamento do consumidor é determinante para isso. Não é do Código de Defesa do Consumo? Vamos lá para a Bíblia. Diga com quem andas que direis quem és. Então, quando o consumidor se aventura a fazer um serviço, principalmente alisar cabelo, que exige uma composição química, ele deve saber muito bem como que está fazendo. A recomendação do profissional. Então, se ele realmente mudou de cidade, não conhece aquele estabelecimento, faça um estabelecimento formal. Então, quando o consumidor compra no camelô, é mais barato, mas ele assume o risco de sofrer um dano e não ter como reclamar. Então, procure sempre um estabelecimento formal, formalizado. Cadê o teu... Onde? Um estabelecimento que está formalizado, ele tem lá fixado o alvará, que o poder público autorizou. Já fica mais fácil de você identificar e, eventualmente, responsabilizar esse profissional. Se você, consumidor, está optando por um preço muito barato e não investigou a reputação do profissional ou do estabelecimento, você está correndo um risco enorme. Porque o formal, por exemplo, ele produz um resultado maravilhoso imediato. De alisar o cabelo, clarear. Só que isso é ilegal. E esses estabelecimentos que dão esse resultado imediato, compram no mercado negro isso. Existe, por exemplo, cadáver. Ele é preservado no formal. E aí, claro, existe um mercado aí no submundo do mercado negro. E esses profissionais de reputação muito duvidosa compram nesse mercado, acrescentam naqueles produtos que estão comprados para tratar o cabelo. Então, eles dão uma turbinada naquele produto e produzem o resultado imediato. Mas a consumidora, ou o consumidor, pode ficar careca, ou pode contrair uma doença, enfim, ou uma lesão. Pode provocar feridas. Queimaduras terríveis aí. Nós temos inúmeros casos. Então, consumidor, o seu comportamento, o teu olho, a tua observação é fundamental para evitar um dano à sua saúde. É, já aconteceu também do cabeleireiro, do barbeiro, não ter injetado formal no produto que ele adquiriu para cuidar do cabelo de seus clientes. E mesmo assim, um cliente ou outro acabou apresentando problema. Aí, no caso, a responsabilidade é de quem? É do cabeleireiro que comprou um produto que, infelizmente, não atende às normas? A culpa é do fabricante desse tipo de produto? A quem o cliente tem que acionar para fazer valer os seus direitos, doutor André? Tem que acionar o salão e frisando que a responsabilidade, nesse caso, é objetiva. Como é que é isso, objetiva? Independe de prova de culpa. A única coisa que o consumidor tem que ter a preocupação é de fazer a prova que, efetivamente, o dano ocorreu dentro do salão. Agora, é importante estar fazendo testes antes de aplicar esses produtos. Mas aí não faz uma ação também contra o fabricante do produto? Pode até colocar o fabricante do produto no polo passivo, enfim, como responsável também. Mas, efetivamente, a responsabilidade é a do salão. Porque o salão que adquiriu aquele produto, enfim. Então, eu entendo que a responsabilidade é a do salão. A responsabilidade é a do salão. E é o objetivo. Mas aí fica fácil. Eu produzo um produto de qualidade duvidosa, vendo para o salão ali da esquina. Se der problema, eu não tenho culpa de nada. Aí fica meio... Ou não, doutora Roberta. Não é? O salão também depois pode ter uma ação de regresso contra o fabricante. Ou a responsabilidade pode ser... Podem ser os dois incluídos, dependendo do tipo, do que acontece, se o problema é de vício, se o problema é de... Se houve um defeito, se houve fato do serviço, do produto. Tudo isso é discutível. O consumidor que não pode ficar desamparado. É, ora, a princípio, todos envolvidos na cadeia de colocação do produto, o cabeleireiro, o salão, está prestando serviço. Mas tem um produto. Então, nós temos aí uma conexão entre produto e serviço. Então, se esse estabelecimento tem uma reputação boa e é responsável e sabe o que está fazendo, ele pode se eximir de eventual responsabilidade. Se você vai lá no artigo 13, a responsabilidade, a princípio, é a solidária. Ou seja, todos envolvidos na cadeia são igualmente responsáveis. O consumidor poderia optar por todos ou por um deles. Mas se o estabelecimento é realmente muito responsável e sabe o que está fazendo, olha, o consumidor do nosso tempo é muito informado. Eu vou aplicar este produto aqui. Você conhece esse produto aqui. Esse produto é do Laboratório X. Então, eu, isso aqui, estou abrindo agora. Enfim, você está vendo. Vou ser consumidor. E se esse produto causar dano ao consumidor, esse salão de beleza pode se eximir. Porque, na verdade, ele está vendendo aquele produto. Ele está prestando serviço. Ele é mão de obra. Lá no artigo 13, tem uma salvaguarda para isso. O comerciante só será responsabilizado se... Ah, foi um problema de acondicionamento desse produto. Foi um problema de aplicação desse produto. Porque ele está aplicando, ele está prestando serviço. Agora, se ele fez tudo tal como combinou e tal como recomenda aquele produto, esse comerciante pode se eximir. Evidentemente que 99% dos casos o serviço não é prestado dessa forma. E aí, sim, o consumidor deve procurar quem está mais próximo. Quem está mais próximo, cá para nós, é o salão, é o barbeiro. Mas a responsabilidade do prestador de serviço, é isso que a gente tem que começar a fazer. É grande, no sentido da informação. Então, o Código de Defesa do Consulidor produziu uma revolução na produção de serviço. Ainda não produziu a revolução na prestação de serviço. Nós temos um grande problema nas relações de consumo, sempre nas prestações. É só buscar o judiciário e os procões da vida, vocês vão ver, que é sempre o serviço que dá problema. Em grande escala. Então, porque a gente não mudou ainda a prestação do serviço. Você vê, por exemplo, uma padaria, você deve ter visto na Ana Maria Braga, a seleção brasileira está lá em Teresópolis. Aí, um consumidor de uma grande rede de televisão chega lá na padaria e pergunta, eu quero um pão com requeijão. Aí ela vira, pega ali na geladeira o requeijão. Aí ele falou assim, vem cá, mas o que eu vou fazer com o resto de requeijão? Aí ela responde para ele, bom, se eu tivesse intimidade com você, eu diria que você deve fazer com o resto de requeijão. Olha a qualidade do serviço. Isso vazou, isso caiu na rede. Então, o serviço é ruim, pô. Olha, nós não temos requeijão, o gerente, o supervisor deve dizer, vem cá. Pô, olha esse consultor diferenciado, é Copa do Mundo. Vamos, abre aquele requeijão, pô, ele quer requeijão, fazer requeijão. Mesmo que ele tome prejuízo. Pô, é qualidade do serviço. O Brasil é muito ruim na prestação de serviço. Aí, escambando, pô, cheio de estrangeiro aqui, olha a qualidade dos serviços que são prestados para os nossos taxistas. Que imagem nós vamos deixar? Então, nós temos que fazer uma revolução na prestação de serviço. Um fornecedor pode se exibir, sim, de irresponsável, mas, via de regra, ele não faz. O consultor está muito informado e o fornecedor não está preparado para atender esse consultor bastante informado. Olha, é o Seu Direito em tupi.am, tupi.fm. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.